O que é a prova do crime? O que é o crime, pelo amor de Deus, Dona Edna Marcial? A senhora pode ser implicada como uma beneficiária, a senhora é recetadora. Ai, meu Deus do céu. Olha, Otávio Ribeiro Neto, obrigado, o Tassio, Edna, mas vamos logo. Rapaz, a... A Josi. O presidente do PV, Tereza Brito, esteve aqui, a entrevista foi polêmica. Aí o Tassio aproveitou, claro, falou de federação, falou de candidatura. Então, vamos lá na Câmara, né, ouvir os petistas e você vai acompanhar agora a Faisca para todo lado. Veja aí. Após declarações da presidente do PV no Piauí, Tereza Brito, que revelou a possibilidade de não votar no candidato do PT em 2024, representantes petistas criticaram o posicionamento da parlamentar. O PV forma a Federação Brasil da Esperança, com o PCdoB e o próprio PT. Pela legislação eleitoral, os partidos estão federados até 2026, não podendo votar em candidatos de outras siglas. Para petistas, o caminho de Tereza Brito pode ser a saída do PV e, consequentemente, o desembarque da Federação. Mas todo mundo tem o direito de sair. A Federação não amarra ninguém, ela não prende ninguém, ela não obriga ninguém a viver da Federação. Se eu tiver divergência com o PT, o PT não vai me amarrar para mim não sair. Assim, a velha ex-deputada Tereza e qualquer um. É óbvio que a Federação, ela não é para cobrir brilho pessoal de ninguém. Nem de petista, nem de gente do PCdoB e nem de gente do PV. A polêmica afirmação da deputada Tereza Brito divide até mesmo o Partido dos Trabalhadores. Uma ala da legenda defende maior diálogo com a ex-parlamentar. Cada um observa a política da forma com que achar melhor. Da nossa parte, do Partido dos Trabalhadores, muita honestidade e muito trabalho para a construção de uma chapa com toda a Federação. Com toda a Federação da sustentação, não só observando um aspecto majoritário, mas principalmente dos proporcionais. Nós entendemos que dentro de uma federação que é nacional, aqui a cidade de Terezina, ela compõe junto com o PT e junto com o PCdoB, bem como o PV. E esses três partidos montarão uma chapa proporcional. Nós acreditamos que esses partidos estarão juntos. Se alguém, por algum motivo, não acredita que nós estaremos juntos em um mesmo projeto, logicamente, que é natural da política o diálogo e o convencimento. Nós ouvimos aí, Deolindo Bora, vereador do PT de Terezina. Ouvimos o vereador Dudu. O vereador Dudu falou aí, olha, se não está satisfeito com o resultado, não está satisfeito com o resultado, desembarca da Federação, sai da Federação. Ela já disse que não sai do PV. Ela já disse aqui, naquela entrevista, quando ela era candidata à reeleição. e disse agora, ela não sai do PV, ela é presidente da instituição ligada ao PV, que eu não lembro o nome aqui, foi eleita agora. Ela é vice-presidente... Hã? É o quê? É Betis Daniel, a fundação é Betis Daniel. É Betis Daniel. Ela é vice-presidente nacional do PV. Não vai sair. Presidente estadual do PV. Como é que ela não vai abandonar o partido? Se ela não saiu, Douglas, quando era a briga estadual, que era o mandato dela, por que sair agora? Vai sair agora? Agora, aí você passa para o vereador Deolindo, a Deolindo é mais do diário, igual ali. Agora eu pergunto a Tássio Cruz, resumindo o Tássio Cruz, o que é que você apurou, usando aquela expressão popular, você pegou no pulso lá, e o que é que você sentiu lá das reações às declarações de Tereza Brito? Douglas, pelo que eu conversei com algumas pessoas hoje, a ideia é que o PT vai aceitar dialogar e conversar, mas não vai aceitar a imposição, não vai aceitar o membro de uma federação, após se definir quem vai ser o candidato, votando e declarando apoio a outro partido. Pode ser, Douglas, que ano que vem ocorra uma repetição do que aconteceu com Tereza Brito em 2020. Ela esteja na federação, não esteja votando no candidato da federação, mas oficialmente não vai declarar apoio a outro, parecido com o que aconteceu em 2020. Ela não apoiou o Rafael Fonteles, ela não declarou apoio ao Rafael Fonteles nos bastidores, apoiou o Silvio Mendes e agora acabou... Mas ela coloca o seguinte, ela diz, se os critérios não forem justos, se for uma escolha mais impositiva, ela não disse que não aceitaria, quer dizer, se os critérios não fossem justos. Mas mesmo assim, considerando aí que seja isso, seja esse cenário que você traçou, rapaz, como é que vai ficar a presidente do PV, Tereza Brito? Cada eleição, conflito, como é que adianta a permanência no PV, ela ser candidata ou não ser, quer dizer, não resolve. A tendência é essa, Douglas, pelo que a gente está acompanhando, o PT já está aí com o seu nome posto, vai caber ao PV decidir o seu caminho. Só que a vereadora Poliana não quis falar na reportagem, mas ela deve seguir... Ela não quis falar não, a vereadora Poliana? Ela deve seguir aquela corrente de sobreviver e evitar conflito. Aliás, a vereadora Poliana é como melancia, né? É verde por fora e vermelha por dentro porque ela segue o PT e acabou, não tem essa história. Ela, aliás, ela apoiou, ela foi uma das parlamentares que declararam apoio a Rafael Fonteles. E é um quesito a ser observado, né? O deputado federal, viu, Otávio, para colocar para você, O deputado federal, Jardim Alencar, também está nessa esteira também, de verde por fora, vermelha por dentro, porque disse que independente do resto do Estado, vai seguir o candidato do PT. Oficialmente, boa tarde a você, aos colegas, a todo mundo que nos acompanha, oficialmente, Tereza Brito fala em nome do PV porque é presidente do partido. Mas tem que se observar as outras forças dentro da sigla. Você citou a vereadora Poliana Rocha, tem o vereador Jadiel, que seguem abertamente a tendência de apoiar um candidato da base do governador Rafael Fonteles. Então, temos que observar até que ponto o PV segue com essa ideia de Tereza Brito, de ser respeitada. Claro, tem que ser respeitada, já que faz parte de uma federação. Mas essa declaração dela de dizer se o candidato que pode votar contra o candidato da federação, tem que se observar se essa tendência é apenas da presidente Tereza Brito, que é reconhecida por discursos mais ásperos, até mesmo pela mesma posição que ocupou na campanha passada, dentro da federação não apoiou o governador eleito Rafael Fonteles, ou se é um posicionamento isolado da presidente, se é todo o PV, como é que fica? O que a gente conversa nos bastidores é que é uma posição isolada de Tereza Brito e que as outras forças dentro da sigla Jadiel, Alencar, Poliana, para ficar nesses dois exemplos, votarão em um candidato da base do governador Rafael Fonteles. É, da Marcela, inclusive, o Otá falou no governador Rafael Fonteles, ela disse aqui na entrevista o seguinte, que passou com o governador, o governador perguntou a ela, e o plano A, ela disse, não, pré-candidato a prefeito Terezina, e o plano B, não, pré-candidato a prefeito Terezina, ou seja, ela descartou completamente, completamente a possibilidade de concorrer à vereadora de Terezina. Ela disse que não existe a possibilidade e o projeto é a pré-candidatura, a prefeita. Quem acompanha o discurso, a narrativa, a colocação, o posicionamento de Tereza Brito, esse tempo todo, e nós aqui no Política do Dia, o fazemos há muito tempo, sabemos da trajetória dela e da marca que ela tem, combativa ao governo do Estado. Houve toda uma acomodação, nós conversamos muito aqui sobre a questão da federação, da criação da federação, seus interesses, enfim, e cada um defendendo o que é seu no momento certo, mas Tereza Brito sempre se impôs e se colocou dessa forma. E na hora que tinha que ser estratégica e não dizer abertamente que não ia ser a favor do nome do líder petista, do governador, de apoio declarado, de que o partido ou a federação teria um posicionamento em nível nacional e aqui localmente seria outra coisa, ela não fez. Então, Tereza Brito não tem, eu acho que não tem grandes pontos de interrogações não, viu, Douglas e o colegas. Elas vão se manter, ela vai se manter nesse posicionamento. Acho muito difícil, sabemos que na política tudo pode mudar de acordo com a conveniência, mas no caso de Tereza Brito, acho que ela segue firme. Agora, o que a gente não sabe é se isso retorna votos, né, Douglas? Eu estou muito musical hoje, a Edna falou do Pode Mudar, eu me lembrei da música da banda metrô da Tecto 80, no balanço das horas tudo pode mudar, né? Eu não conheço essa época de balanço das horas. Não conheço nada, não conheço nada, porque a mente da Edna está muito cheia. E no balanço das horas tudo pode mudar. Eu estou com a Doniria Barbosa, por ali, entendeu? Vamos encerrar, né, porque o Rafael já... A gente repercute a... A sonora do mar. Do mar, tem. Bom, Otávio, o plano da ex-deputada Tereza, o plano B é seguir o plano A. Só tem um plano. Exatamente, o plano B é seguir o A, não tem outra solução. Olha, antes de terminar o jornal, eu queria aqui parabenizar meu grande amigo do peito, o Nenê, o James, que está completando hoje 20 anos de casado, rapaz. Olha que legal. 20 anos de casado, no nome da sua esposa. Vai para o céu direto. A Dona Maria do Carmo... Vai para o céu, viu, Douglas? Olha a Dona Maria do Carmo. Abençoada. Que eu conheci aqui, o Nenê me apresentou aqui uma vez que ela veio pegar o Nenê aqui no Semudia. A Dona Maria do Carmo é uma mulher... Existem poucos seres humanos no mundo que tem um lugar garantido no céu. E um desses seres humanos é a Dona Maria do Carmo. A senhora pode ter certeza que a senhora está isenta de qualquer, sabe... É até o Tasso também. Hein? Nós também. Olha aí. Não, o Tasso completou 10 anos, né, Tasso? Ele está colocando você no meio, Tasso. Com a doutora Dalila, 10 anos, né? Isso. É o Tasso, 10 anos. O Nenê tem o dobro, 20 anos. E o teu é hoje. Um abraço para o Nenê, para a Dona Maria do Carmo, que Deus continue concedendo à Dona Maria do Carmo esta paciência e esta calma para suportar o Nenê até os últimos dias. Porque o Nenê merece ter uma pessoa como a Dona Maria do Carmo lá dele. Suportar é muito forte. Mas é verdade, o Nenê é difícil demais. Com certeza ela vai no céu. Olha aí. Está vendo aí? A voz da consciência. Estou lá. Obrigado, Tasso Cruz. Douglas, uma última informação. Vamos lá. Uma última informação que acaba de chegar é que vai ter mudança na composição da Assembleia Legislativa. Por quê? Dois deputados de oposição, dois suplentes devem assumir. Sai Wilson Brandão, vai se licenciar para fazer um curso no exterior, assume Bessá. E sai Aldo Gil, vai assumir a Secretaria de Saúde de Picos, assume Dojin Félix. Mas vem cá, bem rapidamente. Pode sair para assumir o deputado, uma secretaria assim no interior? Pode, acho que pode. Pode sim. Não teve aquela polêmica naquela época lá, do senhor Luz? Não é até aprovada a alteração para que Jeová pudesse sair e assumir. Isso, exatamente, também. Pode, né? Pode. Está liberado. E vai assumir o? Assume Bessá e Dojin, os dois primeiros suplentes do Progressistas. O deputado de Bessá, por um período, terminou o curso, o deputado de Sobranão, ele volta, né? Isso. O deputado Aldo Gil deve ficar até o período eleitoral lá pelas bandas de Picos, né? E o Sobranão deve ser em torno de seis meses o curso. Rapaz, pois é uma faculdade, viu? Seis meses, a maioria. Meu Deus do céu. O imortal da Academia Piauí, esse... É, historiador. Ah, rende uma entrevista, se você falar com o deputado de Sobranão, é uma entrevista maravilhosa, fantástica. Sem falar de política, né? Só de história. Difícil. É ótimo. E além de ser uma pessoa extremamente generosa e educada, um abraço para a prefeita Betinha, que é a esposa do deputado de Sobranão, a prefeita de Pedro II. Obrigado, Tasso, obrigado, Otávio, obrigado, Edna, Maciel. Obrigada a você. A todos que nos acompanharam. Fizeram a cartela lá para a gente encerrar? O que eu pedi para fazer? O que eu pedi? Só o silêncio mesmo para a gente colocar no final, para a gente encerrar. E desejando a todos uma ótima terça-feira e prometendo voltar amanhã, no mesmo horário, logo após o Rota do Dia. Um grande abraço a todos e até lá.